A gente está fazendo essa atividade que a gente chama de imóvel em grandes lugares de congregação na população em situação de rua. Com a nossa presença aqui, nosso objetivo é tentar ver e triar, identificar casos de moradores de rua. Sejam eles pessoas que moram em albergues ou pessoas que dormem na rua. Metade dos moradores de rua de São Paulo não dormem em abrigos, eles preferem dormir na rua. O paciente grato que está aqui, ele morre na rua, se a gente não identificar ele precocemente. Porque ele não vai ter condições de chamar um SAMU e ser transportado para o hospital. A nossa ideia de estar aqui com frequência é para conseguir capturar esses pacientes. Então o objetivo também é passar uma mensagem de, olha, se tem alguém que está doente lá na rua e não consegue vir, avisa para a gente. A gente tem que tentar alcançar também aqueles que vão estar pior, que não vão conseguir chegar, etc. As formas de evitar transmissão são limitadas entre a população de rua que mora fora do albergue, né? Então a gente tem que tentar informar para eles, evitar aglomerações, a conscientização contra o risco de transmissão para o paciente que faz o grupo de risco. Então esse é o momento que a gente consegue pegar essa população que não vai ter acesso tradicionalmente ao serviço de saúde, que não vai estar dormindo no albergue da prefeitura, que não é visto por ninguém. Estava sendo invisível e pode estar doente sem avaliação médica. Estava sendo invisível e pode estar doente sem avaliação médica.